Certo, parabéns mais uma vez. No geral, a vitória do Imperatriz foi motivo de festa para a torcida cavalina. Dá uma olhada. A noite era mesmo de festa para a torcida. De um lado a do Imperatriz, do outro a do Sampaio Corrêa que chegou e demonstrou confiança. A gente veio aqui fazendo esse papel que é de incentivar o Sampaio Corrêa. Coração dele, Tubarão. Pela primeira vez na história do futebol maranhense, uma decisão no estádio Freipfânio completamente lotado e um só sentimento. Goiara o time da casa. Quem manda aqui é o cavalo. É até empatada. É até enlazada. E não demorou muito para a ansiedade dar lugar ao grito de gol. O Imperatriz saiu na frente. A esta altura, a torcida do Sampaio tentou não se intimidar. Se manteve firme e até mesmo secando o adversário na cobrança do pênalti. O gol balançou a rede. Foi a segunda explosão de alegria no Freipfânio. Torcedores de todas as idades passaram a acreditar ainda mais no time, que tirou a vantagem dos visitantes de apenas um empate. No placar eletrônico, resultado surpreendente. Depois de 10 anos de espera, a torcida do Imperatriz vê o bicampeonato mais perto do que nunca. É difícil conter tanta alegria, tanta euforia. Afinal de contas, o grito de campeão já começa a ecoar. Ele veio com força de vontade, com vontade de ganhar. E hoje ele vai sair campeão porque merece. Olhares atentos ao apito final, a multidão presenciou a volta do representante sul-maranense com título ao vencer o rival. O tubarão virou sardinha. O delírio de milhares de torcedores com as cores vermelho e branco. Finalmente, eles puderam oficializar a conquista imédia. Jogadores comemoraram perto da torcida, subiram no alambrado. Para um torcedor em especial, uma conquista com todas as letras e melodia. Seu João Dantas, compositor do hino do Imperatriz. Eu estou feliz e estou realmente realizado. No duelo entre tubarão e cavalo de aço, a festa do time colorado prevaleceu. O primeiro título em casa, diante da sua torcida. E a repórter Tátina Viana está com o meio atacante Rubens, capitão do Imperatriz. Tátina, comemoração em dobro por aí, é isso? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Jeremias. Comemoração em dobro. Estou com o presidente do time, com alguns dos jogadores e também com a taça que o Imperatriz conquistou até agora. A torcida é só festa. Comemoração em dobro, Rubens, porque além de ser o campeão do campeonato, o Imperatriz, você também conseguiu sair na frente, artilheiro da competição. Contava com aquele gol de pênalti? Verdade, o gol de pênalti eu não contava, mas eu queria fazer um gol para assumir a artilharia. Graças a Deus a gente foi feliz ali naquele lance, o Cris chutou a bola, bateu na mão do Mimica. Teve aquele pênalti, eu fui feliz na batida e consegui fazer o gol e assumir a artilharia. Mas mais feliz com o título, feliz com o título, que todo mundo batalhou e conseguimos esse título, que está todo mundo de parabéns. Palavra do time pode ser superação, já que o Imperatriz passou por alguns obstáculos, atraso de salário, até um assalto aí no meio dessa trajetória. Polícia Federal levando parte do dinheiro da bilheteria, agora é só alegria, só festa. O time superou tudo isso, né? Todo mundo entrou bem em campo. Com certeza, a gente soube superar isso aí, juntando com a diretoria, com o professor Vinícius que chegou. Todos os jogadores fechamos o grupo, então fomos felizes nos jogos que tivemos aqui dentro de casa. E depois a gente foi fora, conseguiu aquela vitória lá, herólica contra o Arayose. Mas está todo mundo de parabéns, é importante estar todo mundo de parabéns agora e agora é comemorar bastante. Só para encerrar, que hora sai então a carreata, presidente, para comemorar? Aproveitar para convidar todos, a concentração é às 16 horas, aqui na Praça Mané Garrincha, em frente ao estádio. Convidamos a todos a participar conosco. Muito obrigada, é com você, Jeremias. Obrigado, Tátina, parabéns. A seguir tem mais decisões pelos estaduais e, claro, a gente encerra esta edição especial com os lances que marcaram o bicampeonato para o Imperatriz. Dá uma olhada. Música